Partindo das potencialidades do Microsoft Excel, a Primavera disponibiliza uma poderosa ferramenta que permite consultar e comparar toda a informação de negócio a partir dos dados do ERP Primavera, dando aos gestores uma visão global da empresa. O Primavera Office Extensions apresenta-se como um instrumento fundamental à atividade de reporting das organizações, promovendo uma visão multi-empresa e apresentando dados sempre atualizados. Disponibilizando um vasto conjunto de mapas de gestão, esta solução está otimizada para que as áreas de vendas, financeira e de recursos humanos das empresas possam acompanhar a evolução da sua atividade e tomar as melhores decisões de gestão. Como o Primavera Office Extensions, a Primavera dotou o Microsoft Excel de mecanismos que facilitam o acesso a toda a informação do ERP. A facilidade de consulta e tratamento da informação presente nas listas do ERP é também uma das mais-valias desta solução. Assim, pode aceder às listas que construiu previamente à sua medida no ERP, tendo duas opções. Poderá apenas pré-visualizar a informação da lista pretendida ou inseri-la diretamente na folha, em Tabela ou em Tabela Dinâmica, usufruindo assim desta forma de todas as funcionalidades das Tabelas Dinâmicas do Excel. A aplicação está dotada de um conjunto de fórmulas que permitem selecionar a informação do ERP que pretende trabalhar. Os argumentos permitem a introdução de vários valores e as fórmulas podem ser usadas à sua medida. Ao permitirem argumentos opcionais, as fórmulas dão-lhe a possibilidade de selecionar informação específica de análise. A existência da empresa, como argumento, permite-lhe comparar resultados entre empresas. Com estes mecanismos, pode efetuar as análises mais ajustadas às suas necessidades. Dentro desta solução, pode encontrar o XLS Human Resources, uma ferramenta que disponibiliza informação e valiosos mapas analíticos fundamentais para a tomada de decisão relativa à gestão do capital humano. A informação pode ser consultada por departamento ou por colaboradores. Mas vejamos, por exemplo, alguns dos mapas que o Diretor de Recursos Humanos tem à sua disposição. Controlo Orçamental. Graças a esta ferramenta, é possível saber o valor dos vencimentos por departamento ou na totalidade da empresa, assim como o acumulado mensal. Visualizar alguns detalhes, como valores gastos em prémios ou ajudas de custo, entre outros. Poderá ainda efetuar um controlo rigoroso de pessoal, nomeadamente a entrada e saída de colaboradores, o estado das férias de cada um, bem como a previsão de férias, etc., sempre com base em informação obtida em tempo real. Para além de mapas que permitem a análise de absentismo e horas extra, esta aplicação dá-lhe também acesso ao mapa de análise de cadastro, onde poderá consultar a evolução salarial de cada colaborador. O responsável de Recursos Humanos tem ainda acesso a um vasto leque de análises estatísticas, nomeadamente distribuição de colaboradores por departamento, podendo fazer uma consulta e análise de dados por idade, sexo, distribuição remuneratória, habilitações e outros indicadores que considere fundamentais ao processo de gestão do pessoal. Para além dos mapas disponibilizados, o XLS Human Resources está dotado de um conjunto de fórmulas que lhe permitem selecionar-se a informação do ERP que pretende trabalhar e criar-se os seus próprios indicadores de gestão. Primavera Office Extensions, para uma visão global da atividade de recursos humanos. Primavera Office Extensions